Quando todas as portas parecem fechadas e não há mais saída, Deus abre uma nova porta de esperança para você. Começa agora o programa Mensagens de Paz e Vida com João Ribe Palharim. Hoje com a apresentação de Giancarlo Palharim. Olá, boa noite meu amigo, boa noite minha amiga, bem-vindo, bem-vinda ao programa Mensagens de Paz e Vida. Daqui a pouco você vai assistir a uma esclarecedora e reveladora Mensagem de Paz e Vida com João Ribe Palharim. Você vai perceber como é importante fazer um voto com Deus, ter uma aliança com Deus, fazer um pacto, ter um compromisso maior com Deus. Porque isso faz toda a diferença na sua vida, como fez para a vida de Jacó. Jacó teve uma trajetória cheia de altos e baixos. Mas quando ele fez um voto com Deus, a sua vida mudou completamente. Daqui a pouco você vai ver o que aconteceu com Jacó depois que ele fez um pacto com Deus. Um pacto nada mais é do que um acordo, um acordo firmado, é um voto, é um compromisso. Então você vai ver daqui a pouco qual é o resultado de um voto, de um pacto com Deus. Por quê? Agora, antes de partirmos para esta mensagem, eu quero convidar você, meu amigo, minha amiga de São Paulo. Amanhã, João Ribe Palharim espera por você na sede nacional da Comunidade Cristã Paz e Vida em dois horários. Às 10 horas da manhã e também às 6 horas da noite. Hoje nós tivemos a Santa Ceia do Senhor Jesus em todas as unidades, em todos os endereços da Paz e Vida. Se porventura você não conseguiu estar conosco para esta reunião, que é a reunião mais importante do mês na Paz e Vida, então amanhã na sede nacional, às 10 horas da manhã, além da reunião especial que João Ribe Palharim fará com mensagem, com oração, nós estaremos ungindo você com óleo também, além da reunião normal de segunda-feira às 10 da manhã, você também vai poder celebrar rapidamente ali dentro da reunião das 10 horas a Santa Ceia do Senhor Jesus, porque João Ribe vai realizar uma Santa Ceia para você que não pôde comparecer. E às 6 horas da noite também vai ser uma reunião especial, porque da mesma forma, a reunião vai ser completa, vai ter voto da campanha, vai ter oração e unção com óleo, vai ter pregação da palavra, só que a palavra vai ser um pouco mais direcionada para os líderes espirituais. E se você ficar pensando assim, ah, então eu não posso ficar, Jean? Não, você pode ficar e deve, vai ser até bom para o seu crescimento espiritual, você permanecer durante toda a reunião, mesmo quando começar já a parte voltada para os líderes espirituais. E se você tem vontade, o desejo no seu coração de servir mais e melhor ao reino de Deus, você sente que tem um chamado para ganhar almas, então é aí que você deve permanecer. Então, anote o endereço amanhã, amanhã em dois horários, às 10 da manhã e também às 6 horas da noite, na Avenida Cruzeiro do Sul, 1965, em Santana, São Paulo, capital, pertinho do metrô português Atietê, com estacionamento gratuito. Vai ser uma bênção. Todos nós e o Senhor Jesus esperamos por você. Quando ele ora, Deus opera. Os doentes e desenganados são curados. Os perturbados e viciados são libertos. Endividados e falidos prosperam. João Ribe Palharin. João Ribe Palharin. Um dos maiores evangelistas do Brasil. Vem ouvi-lo pessoalmente receber a sua oração de cura e libertação. Amanhã, segunda-feira, às 10 da manhã e 6 da tarde, na sede nacional da Paz e Vida em São Paulo, na Avenida Cruzeiro do Sul, 1965, entrada franca e estacionamento grátis. Venha, algo novo e maravilhoso vai acontecer com você. Bom, e agora, vamos entender melhor a trajetória de Jacó, a vida de Jacó, que foi cheia de altos e baixos. Mas, a partir do momento que ele fez um voto com Deus, um pacto, uma aliança e firmou um acordo com Deus, a sua vida mudou completamente. Tudo que estava mal resolvido, tudo que era motivo de tristeza e confusão na vida de Jacó, foi resolvido através desse pacto com Deus. E você quer resolver de uma vez por todas os conflitos da família, a situação de miséria, escassez, vergonha e humilhação, se livrar de uma vez por todas de doenças e vícios? Então, vamos receber com carinho o fundador e presidente da Paz e Vida, João Ribe Palharin, e a mensagem de hoje, o pacto que liga o homem a Deus. Tome posse, Deus vai falar com você. Neste momento tão especial de adoração a Deus, em que João Ribe Palharin pregará com unção e autoridade a mensagem transformadora do Evangelho, os pregadores do telhado convidam você a abrir seu coração e permitir que o Espírito Santo fale aos seus ouvidos a palavra que transformará a sua vida. Mensagem de hoje, o pacto que liga o homem a Deus. Se você trouxe a palavra de Deus aí, abra no livro de Gênesis, capítulo 31, versículo 13. Deus falando, hein? Atenção, é Deus falando agora, é Deus mesmo. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens feito o voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna-te a terra da tua parentela. Hoje nós também vamos ungir você. São sete unções que nós vamos fazer. A unção, ela tem três propósitos. Primeiro, a unção, ela despedaça o jugo. Toda escravidão de vício, escravidão de sofrimento, situação que a pessoa não consegue sair. A unção, primeiro, despedaça o jugo. Segundo, a unção tem poder curativo, porque está escrito que os discípulos de Jesus curavam numerosos doentes ungindo-os com óleo. E a unção traz proteção, porque Deus diz, não toqueis nos meus ungidos. Daqui a pouco nós vamos também ungir você, junto com a oração. Mas veja, aqui, Deus está lembrando para um homem que lá em Betel, ele ungiu uma coluna. Deus viu a unção daquela coluna. Eu vou reler. Eu sou o Deus de Betel. Onde tens ungido uma coluna. Onde me tens feito o voto. Levanta-te agora. Sai-te desta terra e torna-te a terra da tua parentela. Deus está falando com um moço que está desviado há 21 anos. Ele é simpatizante até do Deus de Abraão. Ele até acredita no Deus de Abraão, mas ele não serve o Deus de Abraão. E ele está fora da casa do seu pai, tanto do pai terreno, que era o Isaac, como do pai celestial. Porque a palavra Betel significa o quê? Casa de Deus. Ele está fora de Betel. Ele está fora da casa de Deus. Já tem 21 anos que ele está fora da casa do seu pai terreno, do seu pai carnal. Esse rapaz está há 21 anos fora de Betel, que significa casa, casa de Deus. e está fora da casa do seu pai Isaac. Já tem 21 anos que ele está fora. Sabe onde ele está? Fora de Canaã, inclusive. Ele está fora da terra prometida. Só que ele vai ter que voltar. Vai ter que voltar para a casa do pai, vai ter que voltar para Betel, vai ter que voltar para Canaã, vai ter que voltar para a terra prometida. Então, eu leio mais uma vez e você repete em seguida. Vamos lá. Eu sou... Eu sou... Você sabe que o nome de Deus é eu sou, né? Quando Moisés, lá no Monte Horebe, perguntou para Deus, qual é o seu nome? Deus falou, eu sou o que sou. E aqui ele está dizendo, vamos lá. Olha o privilégio que você vai ter de repetir as palavras ditas pelo próprio Deus. Então, fala com temor no coração. Você vai repetir as palavras que o próprio Deus falou. Vamos lá. Eu sou... Eu sou... O Deus e o Etel. O Deus e o Etel. Onde tens ungido... Uma coluna. Onde me tens feito... O voto. Levanta-te agora. Você vê? Levanta-te agora. O rapaz está há 21 anos fora de Betel, fora da casa do pai, fora da terra prometida, fora de Canaã. Deus está falando, é agora, meu filho. Tem gente que fica adiando, adiando, pensando, pensando. Olha, Deus falando. Levanta-te agora. Repete. Levanta-te. Levanta-te. Mais forte. Levanta-te. Levanta-te agora. Sai-te desta terra. Que terra que ele está? Ele está lá no território pagão. Ele está fora da bênção. Ele está fora da terra da promessa. Ele está no Oriente. Já tem 21 anos que ele está afastado. 21 anos afastado de tudo. Mas Deus nunca se afastou dele. Amém? A palavra que eu dou para você que está afastado, afastado, é essa. Você se afastou de Deus. Mas Deus não se afastou de você. Apesar desse rapaz, este homem, estar fora há 21 anos. No entanto, Deus nunca se afastou dele. E agora Deus está falando com ele em sonho. Ó. Levanta-te agora. De novo. Levanta-te agora. Sai-te desta terra. E torna-te a terra da tua parentela. Torna-te, quer dizer, converte-te. Volta. Está pegando a coisa? Nesse pequeno texto dito por Deus, a gente já tem muitas revelações. Mas Deus quer que você se aprofunde mais ainda. Quem aqui crê que Deus disse estas palavras? Isso. Então desocupe as mãos e vamos dar para esta palavra. A melhor salva de palmas que você já deu em toda a tua vida. E enquanto você aplaude, olha para o céu e diga glória ao teu nome, Senhor. Diga bendita seja a tua palavra, Senhor. Continua glorificando. Continua aplaudindo. Salmo de número 47, versículo 1º diz. Aplaudi ao Senhor Deus com as mãos e cantai ao Senhor com voz de triunfo. Então dá glória mesmo. Aplaudi e dá glória com voz de triunfo. Você que está à distância assistindo pela TV, ouvindo pela rádio, ou pelo aplicativo da Feliz FM, ou pelo Youtube, ou pelas redes sociais. Mas junte-se a nós aqui em São Paulo. Dá glória a Deus e aplaude também. Continua, não para. Vamos fazer este louvor chegar até o trono de Deus. Pai querido, abre o céu para receber este louvor. E sobre cada vida que te exalta, derrama a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Pai amado, a tua palavra vai ser pregada agora. Essa multidão não quer ouvir homem algum. Eles não estão interessados em mim, não, meu Deus. Eles estão interessados no Senhor, na tua palavra. Então vem com teu espírito, tome a boca do pregador, tome o lugar do mensageiro. Fale o Senhor agora, envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá, percorra toda a terra e prospere naquilo para o qual está sendo enviada. Em nome do Senhor Jesus, diga amém Jesus. Deus, podes se assentar por favor. Depois que Jacó, ainda jovem, em conluio com a sua mãe Rebeca, aproveitou que o pai Isaac estava cego e que o Exaú tinha saído para pegar a caça pedida pelo pai para fazer um guisado. Depois que Rebeca e Jacó se produziram para enganar o Isaac cego e tomar a bênção que deveria ser dada para o Exaú, aquilo se tornou um problema familiar tão grande que o Exaú prometeu que assim que o seu pai morresse, ele mataria o Jacó. E ele comentou isso com várias pessoas, meu irmão me paga. Ele me paga. Quando chegar o luto nessa família, eu vou matar o meu irmão Jacó. E ele contava isso para todo mundo. Só vou esperar o meu pai morrer. Quando o meu pai morrer, eu mato o Jacó. E essa história chegou nos ouvidos de Rebeca, que era mãe dos dois. Tanto ela era mãe do Exaú como mãe do Jacó, mas ela gostava do Jacó. Ela falou, meu filho, teu irmão está jurando, ele jurou que vai te matar. Não é que ele disse não, ele jurou que vai te matar. Então meu filho, eu não quero, não quero luto nessa casa, eu não quero desgraça nessa casa. Então sai, sai do país, sai de Canaã. Eu tenho uma parentela lá no Oriente, procuro o meu irmão Labão e vai para lá. Padam Aram e o Jacó, apavorado, não querendo morrer, ele não era de briga. Resolveu fugir mesmo, com a consciência super pesada. E ele foge, levando só a roupa do corpo e uma botidinha de azeite. Sai pelo deserto, vai correndo, correndo. Ele tem que percorrer de Berseba, onde o seu pai Isaac está acampado. Porque eles eram peregrinos. Ele tem que ir de Berseba até Padam Aram, fora de Canaã, lá no Oriente. Cerca de 750 quilômetros a pé. Num deserto. Com ursos, leões, serpentes, escorpiões. Falta d'água. Falta de pousadas. Pousadas. Deserto mesmo. 750 quilômetros. E ele vai, porque o importante é salvar a pele. Quando ele sai e corre, 80 quilômetros, ele se cansa e já está escurecendo. Ele diz, eu não aguento mais caminhar. Meus pés estão doendo, eu estou cansado. Eu preciso dormir. Está escurecendo, eu preciso dormir. E ele pegou uma pedra ali, usou como se fosse travesseiro e dormiu. Ali ele teve um sonho. Ele sonhou que uma escada saia da terra até o céu. E os anjos de Deus estavam subindo e descendo por aquela escada. E ele viu no topo da escada um trono. E aquele que estava no trono, olhou para ele deitado, lá naquele chão duro, naquela pedra que servia como travesseiro. Aquele que estava no trono, olhou para aquele moço, tão atormentado, tão medroso, tão sujo, empoeirado. Tão sozinho, abandonado. Deus falou com ele e disse assim, eu sou. Eu sou o nome de Deus. Eu sou o Deus do teu pai Abraão e o Deus de Isaac. Esta terra em que tu estás deitado, eu darei a ti e a tua descendência. E a tua semente, a tua descendência será numerosa com as estrelas do céu. E se espalharão pelo ocidente, pelo oriente, pelo norte, pelo sul. E eu não te deixarei. Eu irei contigo por onde quer que andares. E farei tudo o que eu estou dizendo que vou fazer na tua vida. Quero que você já comece a receber esta palavra. Porque esta palavra Deus dirige a você agora. Você pode estar cansado, cansada desta vida, das perseguições, dos perigos, dos sofrimentos. Você pode estar cansado, cansada da miséria, da falta de recursos, da falta até de alimento, da falta de conforto, da falta de paz. Você pode estar cansado, cansada, até de você mesmo, você mesma. Mas Deus de lá do seu trono, Ele está olhando para você e dizendo estas mesmas palavras. Eu não te deixarei. Eu não te abandonarei. Você pode estar cansado, você pode estar cansada de tudo. Mas eu não me cansei de você e jamais me cansarei. Eu nunca vou desistir da tua vida e jamais desistirei. E eu vou fazer na tua vida tudo aquilo que eu tenho planejado. Tudo aquilo que eu disse que eu faria. E por isso estarei contigo até que tudo aconteça. Jacó acordou daquele sonho, aquele jovem fugitivo. Se antes ele estava com medo do Exaú, de levar uma flechada pelas costas. Agora o que ele está sentindo é mais do que medo. Ele nunca sentiu isso. É mais do que pavor. Ele nunca sentiu isso. É um temor. Ele sente um temor. Um temor muito grande. Ele não sabe explicar. O coração dele está acelerado. Que experiência. Apesar de eu estar dormindo, era muito real. Eu vi, eu vi. Aí ele pega aquela pedra que tinha servido de travesseiro. Ele coloca de pé como se fosse um altar, um púlpito. E ele pega a botija de azeite e derrama sobre aquela pedra como se fosse uma oferta para o Deus de Abraão e o Deus de Isaac. Ele diz, na verdade, Deus está neste lugar e eu não o sabia. Quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar, senão a casa de Deus. E aqui é a porta dos céus. Você está num lugar terrível. Aqui é um lugar terrível. Porque Deus está neste lugar. E aqui é a porta dos céus. Porque Jesus disse, eu sou a porta. Quem entrar por mim salvar-se-á. A porta para quem quer entrar no céu. No dia seguinte, Jacó vai continuar a sua viagem acelerada para fora de Canaã. Ele foi encontrado por Deus, mas não quer permanecer naquele lugar. E ele mesmo chama aquele lugar de Betel. Antes chamava-se Luz. Mas ele agora muda o nome do local e diz, aqui é Betel. Betel quer dizer o quê? Casa de Deus. Ele deveria ficar na casa de Deus. Pera aí, se Deus está neste lugar, minha gente. Se aqui é a casa de Deus, é o lugar mais seguro do mundo. Concorda comigo? Ainda que Exaú esteja com raiva ou querendo alcançá-lo. Pera um pouquinho. Eu estou na casa de Deus. Deus está neste lugar. Nenhum inimigo, nenhuma seta do adversário poderá me atingir. Ele devia ter pensado isso. Mas ele não pensou, sabe por quê? Porque ele ainda não se converteu. Foi encontrado por Deus, mas não se converteu. Então ele sai de Betel. Em outras palavras, ele sai da casa de Deus. E percorre mais 670 quilômetros a pé. Sai da terra prometida. Sai de Canaã. Deixou tudo para trás. Largou tudo para trás. Você já leu e já conhece a história do Jacó. Então eu não vou entrar em pormenores que você já leu e já conhece. Eu só vou dizer o seguinte. Ele vai ficar ali 21 anos. Desses 21 anos, 14 anos, ele vai trabalhar por amor e 7 anos ele vai trabalhar por ele com a benção de Deus. Deus o abençoa. Ele fica mais rico do que o sogro. Depois de 21 anos, ele não pode ser apenas um homem bem sucedido. com uma família numerosa. Não. Deus quer que aquele moço chamado Jacó passe por um processo de transformação. Ou seja, não basta para Deus apenas abençoar a pessoa. Deus quer salvar a pessoa. E para isso existe um processo que o que eu vou ler aqui para você é figura. No Novo Testamento já está tudo muito claro. Mas aqui Jacó passa por todo o processo de salvação. Deus lá, 21 anos depois que ele está afastado, fora de Betel, fora da terra prometida, 21 anos fora da casa do pai, Deus fala com ele em sonho que foi o versículo que eu li para você no início da mensagem. Deus disse em sonho para ele, eu sou o Deus de Betel. Onde tens ungido uma coluna. Onde me tem feito o voto. Ele fez um voto lá. Ele fez um voto lá em Betel. Eu vou ter que dizer para você qual o voto que ele fez. Lá em Betel, Jacó disse, se o Senhor me der comida para comer, me der roupa para vestir, se me guardar na travessia desse deserto, me proteger de modo que eu chegue em segurança e em paz, e depois eu volte para a casa do meu pai. Se o Senhor fizer tudo isso, então o Senhor será o meu Deus. E de tudo aquilo que o Senhor me der, certamente te darei o dízimo. Ele fez esse voto. Mas olha, o Senhor, entendeu a oração dele? O Senhor só será o meu Deus se me abençoar. Se o Senhor não me abençoar, não fizer tudo que eu estou pedindo, eu quero comida, eu quero roupa, eu quero casa, eu quero proteção, se o Senhor fizer tudo isso, então o Senhor será o meu Deus. Uma oração de uma pessoa que não é convertida mesmo. alguém já chegou para mim e falou assim, pastor, eu estou com câncer e o médico falou que os meus dias já estão contados. Que eu não tenho mais jeito. Que eu vou morrer. Mas se o Senhor orar e Deus me curar, eu vou me batizar. Eu fiquei olhando para ele e falei, ele já está morto. Fiquei olhando para ele e pensei, já está morto. Meu filho, você vai morrer de câncer, já está condenado, você quer impor para Deus, eu só me batizo se o Senhor me curar? O batismo é salvação? Quem crer e for batizado será salvo? Já que o corpo não tem mais jeito, pelo menos salva a alma e o espírito. Não. Se Deus me curar, então eu vou para o inferno, porque eu não vou batizar. é isso que ele estava falando, não tem cabimento um negócio desse. A oração que o Jacó fez foi assim absurda também, por quê? Porque ele ainda não crê no Deus de Abraão, ele ainda não é convertido, ele até assim é simpatizante, até gosta, acha legal a fé do seu avô, ele acha bonita a fé do seu pai, mas ele não quer saber do Deus de Abraão nem do Deus de Isaac. Se o Senhor me fizer prosperar, se o Senhor me der tudo, então o Senhor será também o meu Deus. E aí eu te darei o dízimo de tudo que o Senhor me der. Ó, do que o Senhor me der eu te dou 10%, tenha santa paciência, né? Se o Senhor me dá 100%, eu te dou 10%, tá bom? Que oração complicada, mas ele fez, não sabia nem orar, coitada, ele fez, Deus levou em consideração todas essas variantes que eu estou te falando, ele não era convertido, ele não acreditava 100%, mas tinha simpatia pelo Deus de Abraão, Deus levou tudo isso em consideração e que ele nem sabia orar direito, mas ele fez um voto, e Deus disse, ele fez um voto pra mim, então ele vai ter que cumprir esse voto, porque eu vou abençoar a sua vida. porque eu vou protegê-lo nessa viagem, eu não vou deixar ele levar uma picada de escorpião ou de serpente, eu não vou deixar nenhum leão, urso ou lobo, coiote atacá-lo, eu não vou deixar os beduínos pegá-lo e escravizá-lo e vendê-lo como escravo pra outras nações, eu não vou permitir que ele seja assaltado, saqueado ou abusado, eu vou protegê-lo em todo o caminho, e eu vou estar com ele, mesmo ele não estando comigo, eu vou acompanhá-lo até fora de Canaã, ele está saindo da terra da promessa, mas a minha promessa não está saindo da vida dele, eu não vou deixá-lo por onde quer que for, eu irei acompanhá-lo, você está pegando a coisa, Deus fez a mesma coisa com você, você já virou as costas pra Deus várias vezes, mas Deus não virou as costas pra você, ele nunca te abandonou, ele nunca te deixou, ele nunca te desamparou, e você não tem ideia de quantas, e quantas vezes, escorpiões e serpentes espirituais tentaram te matar, você não tem ideia de quantas e quantas vezes, ele providenciou a comida e a roupa pra você, emprego, trabalho, dinheiro, você não tem ideia de quantas e quantas vezes, Deus te pegou no colo, mesmo você não vendo, mesmo você não enxergando, ele te pegou no colo, muitas e muitas vezes, ele já te viu chorando, como se fosse um bebê, como se fosse uma criança, ele já pegou você, se afligindo, e ele te abraçou, e te embalou, e te fortaleceu, você não tem ideia de quantas e quantas vezes, esse Deus de Abraão, esse Deus de Isaac, protegeu a sua vida, te livrou dos salteadores, ele te livrou dos malfeitores, ele te livrou dos assaltantes, ele te livrou de acidentes, ele te livrou de morte, e sabe porque que ele fez tudo isso? Porque ele te conhece, ele te chama pelo nome, ele sabe que você é duro, ele sabe que você é rebelde, ele sabe que você é desobediente, mas ele diz, eu mesmo assim te amo, esse Deus, jamais te deixará, jamais te abandonará, mas você tem que passar no processo, Jacó precisava passar no processo, porque ele estava 21 anos fora, da casa do pai, fora de Betel, como Deus mandou ele voltar, para Betel, e depois para a casa de seu pai, voltar para Canaã, Jacó ficou preocupado, o Exaú está lá, meu irmão jurou que ia me matar, eu agora tenho, famílias, filhos, se eu voltar para lá, meu irmão vai me matar, porque o ódio dele não passou, eu tomei o lugar dele, tomei a bênção dele, menti, enganei, passei o meu irmão para trás, eu fui desonesto, eu fui desleal, meu irmão tem razão de me odiar, por mim nunca mais eu voltaria para Betel, nunca mais voltaria lá, para a casa do meu pai, mas eu recebi a ordem do Deus de Abraão, ele está me dando uma ordem, eu vou ter que voltar, eu tenho que obedecer, foi ele que me abençoou, foi ele que me enriqueceu, foi ele que me protegeu, eu reconheço tudo isso, e ele me lembrou que lá em Betel, eu prometi dar o dízimo de tudo que ele me desse, hoje eu sou um homem rico, eu tenho que cumprir, devolver para ele aquilo que eu prometi, mas e o Esaú? Então ele vai, primeira coisa, ele ora, estou no capítulo 32 de Gênesis, versículo 9, ele ora, Deus de meu pai Abraão, e Deus de meu pai Isaac, ó Senhor que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela e fartiei bem, menor sou eu que todas as beneficências, e que toda a fidelidade que tiveste com teu servo, porque com meu cajado passei esse Jordão, e agora me tornei em dois bandos, livra-me, peço-te da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu temo, eu o temo, para que porventura não venha ele, e me fira a mãe com os filhos, e tu o disseste, certamente te farei bem, e farei a tua semente como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar, ele está orando a Deus, o Senhor já me livrou, me abençoou, eu reconheço tudo isso, mas ali o Senhor tem que me livrar de Esaú, se não ele vai matar a mim, vai matar a minha família, vai matar meus filhos, vou perder tudo, ele ora a Deus, porque ele não quer perder, e aí, o Jacó segue a viagem, com esse temor no coração, com esse medo do irmão, mas obedecendo a Deus, ele continua a caminhada, esse é o primeiro ponto, tem que ir em frente, não pode desistir, agora ele tem que ir, e ele vai, ele está com medo, mas ele está indo em frente, mesmo preocupado, ele está indo em frente, mesmo com a possibilidade de morte, ele obedece a Deus, vai em frente, primeiro ponto é esse, esse é o processo, seguir em frente, não parar, e nem voltar atrás, e orar a Deus, enquanto você segue em frente, e aí ele sente, que está chegando a hora, de encontrar com Esaú, já viajou bastante, ele diz, eu vou fazer uma oferta, versículo 13, e passou ali aquela noite, e tomou do que lhe veio a sua mão, um presente para seu irmão Esaú, 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 novilhos, 20 jumentas e 10 jumentinhos, chamou os criados e disse, separem três bandos e vão na frente, porque já fui avisado, que o Esaú está vindo ao meu encontro, com 400 homens, ele vai matar todos nós, e com esse presente, eu quero aplacá-lo, e se ele perguntar, que animais são esses, que rebanhos são esses, que o seu irmão Jacó, está dando de presente para ele, está ofertando para ele, e os criados vão, aí o Jacó, ele vai passar pelas águas, esse é o processo, quando você segue em frente, quando você já está vindo para a igreja, quando você já está começando a servir a Deus, até com ofertas, se você não passou pelas águas, você tem que passar, aqui o Jacó vai passar pelas águas, versículo 23, e tomou a família toda, e pelos passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha, ele passou pelo ribeiro, passou pelas águas, isso é uma figura do batismo, ele está passando pelas águas, em seguida, ele vai vigiar, e orar, o versículo 24, Jacó porém ficou só, porque a salvação é isso, é uma caminhada solitária, é você e Deus, você não pode responder pela sua família, você pode orar pela sua família, e a sua família não pode responder por você, não pode decidir a tua fé, a salvação é uma coisa solitária mesmo, é você e Deus, Jacó porém ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva vinha, ele ficou só vigiando, orando, até que se manifesta a presença de Deus, e ele vai lutar pela benção, versículo 26, e disse, aquele ser glorioso que está com Jacó, lutando no deserto, Jacó está agarrado com ele, deixa-me ir, porque já a alva subiu, porém Jacó disse, não te deixarei ir, se não me abençoares, se apegar com o Senhor, e não largar, essa é uma campanha de oração, o pessoal não desiste, na primeira tentativa, na segunda, nem na terceira, nem na quarta, ela agarra, e diz, não, eu não te deixo ir, eu não te largo meu Deus, enquanto o Senhor não me abençoar, ele lutou pela benção, aí, a pessoa tem que passar, pelo novo nascimento, tem que ser transformada, numa nova criatura, porque Jesus disse, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus, necessário vos é nascer de novo, se tornar uma nova pessoa, já nesta vida, Jesus está falando, não é numa próxima vida, já nesta vida, você nascer de novo, e Jacó vai nascer de novo, aqui, no versículo 28, o ser glorioso disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe, lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste, ele era o Jacó suplantador, ele era aquele Jacó cheio de medo, ele era aquele Jacó, medroso mesmo, um sujeito apavorado, um sujeito capaz de mentir, enganar, fazer qualquer coisa, para se dar bem, ele era o Jacó, mas agora, ele é transformado em, outra pessoa, ele nasce como uma nova criatura, e ele recebe o nome de, Israel, Israel, significa, aquele que luta com Deus, aquele que se apega com Deus, aquele que não larga a Deus, quando você nasce de novo, você não larga mais esse Deus, é verdade ou não é? a pessoa se apega com Deus, de uma tal maneira, que ela diz, aconteça o que acontecer, eu não largo desse Deus, o mundo pode desabar a minha volta, tudo pode desmoronar, mas eu não largo esse Deus, eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura, eu conheci o Deus verdadeiro, eu não largo esse Deus, eu luto com Deus, eu estou nas lutas com Deus, e veja aqui, como ele realmente conheceu a Deus, para valer, versículo 30, porque você vai se aprofundando, no conhecimento de Deus, e chamou Jacó, o nome daquele lugar, Peniel, porque dizia, tenho visto a Deus, face a face, e a minha alma, foi o que? Salva, quando você se aprofunda, na intimidade com Deus, a tua alma, é salva, é isso que Deus quer fazer, não apenas te abençoar, não apenas curar você, não apenas abrir as portas de emprego, trabalho, prosperidade, saúde, não, Deus quer salvar você, você vai ver Deus face a face, e a tua alma será salva, Jacó está no processo, finalmente, finalmente, a sua alma foi salva, agora, olha só, quando você, conhece a Deus, para valer, porque até então, era só Deus que te encontrava, mas quando você encontra a Deus, quando você encontra a Deus, e nasce de novo, e se torna uma nova criatura, você, se torna uma pessoa nova, diferente mesmo, e isso fica visível até na tua maneira de andar, a sua maneira de andar, porque você começa a andar no caminho reto, e a sua maneira de andar, fica diferente, o que aconteceu com Jacó, depois deste encontro com Deus, quando a sua alma foi salva, quando finalmente ele foi salvo, versículo 31, e saiu-lhe o sol, quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa, Jacó não anda mais como ele andava, porque agora ele não é mais o Jacó, agora ele é Israel, ele anda diferente, quando você tem um encontro com Deus, você começa a andar diferente, você já não anda pelos mesmos lugares, que você andava antes, quando você era uma pessoa perdida, antes podiam te ver caminhando, na direção do barzinho, da boate, da danceteria, da discoteca, sei lá como é que chama hoje, da rave, antes vinham você caminhar, andar, na direção das bocadas, você entrava lá, para comprar drogas, antes você andava só com gente, que não prestava, viam você andando, com gente que não prestava, mas depois que você teve o encontro com o Senhor, o teu andar é diferente, eu ando diferente agora, eu ando no caminho reto, eu ando no caminho da vida eterna, e esse caminho reto, essa vida eterna, tem nome, é Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo, e eterno salvador, ele é o caminho, a verdade e a vida, é por ele que eu ando agora, e vou andar, todos os meus dias, que o Senhor me der, Jacó passou por esse processo, e aí quando você é salvo, você quer, fazer campanhas de oração, para ter uma boa desculpa, para andar nesse caminho, andar com Deus, você quer estar em Betel, você quer estar na casa de Deus, capítulo 33, em seguida, estou terminando, viu, eu vou ler o versículo 3, Jacó está indo encontrar o Exaú, o que é que ele faz, ele se converteu, ele foi salvo, posso até morrer, que agora eu sou salvo, posso até morrer, eu vou encontrar o Exaú, mas eu quero, que Deus, faça a obra, eu quero que Deus, mude o coração do Exaú, para que ele volte a me amar, quero que Deus, mude o coração de Exaú, para que saia toda a amargura, do seu coração, quero que Deus, transforme a mente do Exaú, para que ele não traga mais a memória, as maldades que eu fiz com ele, para que ele esqueça, as coisas erradas, que eu fiz no passado, porque Deus me perdoou, Deus me salvou, o meu irmão também, precisa me perdoar, o meu irmão também, precisa se reconciliar comigo, nós temos que voltar a ser unidos, e aí ele faz, uma campanha de oração, por conta própria, e ele nem conhecia, o João Ribe Palharim, mas ele sabia das coisas, eu estou te passando isso, aqui ó, capítulo 33, versículo 3, e Jacó mesmo, e ele mesmo, passou adiante deles, antes ele queria ficar lá na retaguarda, atrás de todo mundo, medroso, agora não, ele é um novo homem, posso até morrer, mas eu sou salvo, quem é salvo, não tem medo de morrer, morrer para a gente, é impossível, a morte já não existe mais, para quem é salvo, quem é salvo, a morte não tem poder, sobre a sua alma, sobre o seu espírito, nem sobre o seu corpo, se você quer saber, então ele passa a frente de todo mundo, ele sai da retaguarda, ele vai a frente, e passou ele mesmo, adiante deles, e inclinou-se a terra, sete vezes, até que chegou, a seu irmão, pastor Jean-Carlo Palharin, vem aqui por favor, você sabe que o Exaú, ele era um cara bonito, muito bonito, ele era um cara assim, de boa presença, fortão, atlético, sabe, e o Jacó não, era branquinho, fraquinho, tadinho, meio desmeniguado, mas você agora, você quer ser o Jacó, ou quer ser o Exaú, qual que você quer ser? Posso ser o Exaú, o Exaú? Você vai ser o Exaú, você é o bravo, você é o bravo, você é o fortão, você é o fortão, fica aí Exaú, então eu, eu vou ser o Jacó, aí o Jacó, ele passa a frente de todo mundo, deixa todo mundo para trás, o irmão dele, está com sangue nos olhos, aí o Jacó, manquejando, porque agora ele anda diferente, ele anda com Deus, ó Senhor, muda o coração, do meu irmão Exaú, ele me odeia, tira esse ódio que está no coração dele, eu estou indo encontrar com o meu irmão, anda mais um pouco, ele já está vendo o Exaú lá na frente, com aquela cara de, aquela cara de quem vai fazer um estrago grande, e se ajoelha pela segunda vez, oh meu Deus, meu irmão, só tem que aplacar o ódio dele, só tem que me dar vitória, por favor, aí ele anda mais um pouco, ele está vendo o irmão, ajoelha de novo, e ele vai fazer isso, sete vezes, na sétima vez, ele está se ajoelhando na frente do irmão, oh meu Deus, como será que está o Exaú agora, ele vai me dar um soco na cara, ele vai cuspir em mim, ele vai acabar comigo, como é que está o Exaú, aí quando ele levanta da sétima oração, o Exaú, dá um abraço no Jacó, eles se beijam, né, se beijam, se abraçam, e choram, e choram, oh meu irmão querido, oh meu irmão querido, meu irmão amado, vamos aplaudir ao nome de Jesus, obrigado, obrigado, eu falei que a ministração da palavra ia aumentar a tua fé, o que Deus quer fazer com você, além de tudo o que ele já tem feito, e ele já fez tantas coisas que você nem viu, o que mais ele quer fazer, e ele, me deu a mensagem, clara, porque eu sou apenas, um office boy do céu, eu sou apenas, um, carteiro, eu entrego a mensagem, o que é que ele quer fazer com você, te salvar, ele quer salvar a tua alma, ele quer salvar você, olha nos meus olhos, porque, essa mensagem começou, com o próprio Deus falando com você, eu sou o Deus de Betel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, ele começou se identificando, e agora ele se identifica outra vez, e ele está dizendo, eu quero te salvar, eu tenho poder para isso, eu tenho poder para te transformar, e fazer de você uma nova pessoa, eu tenho poder para fazer de você uma nova criatura, você vai ver a minha face, você vai me conhecer como nunca me conheceu antes, porque eu te conheço mais do que os teus familiares, te conheço mais do que a pessoa amada, que convive com você, mas você ainda não me conhece, você ainda não me conhece, como eu quero ser conhecido, você ainda não me conhece, mas a partir de hoje, eu vou me revelar a você com profundidade, e você vai me conhecer profundamente, toda a igreja fica de pé, é o processo, de que adianta, perguntou Jesus, de que adianta, um homem ganhar, o mundo todo, enriquecer, prosperar, ter saúde, ser abençoado, família feliz, tudo legal, de que adianta, o homem ganhar, o mundo todo, se perder, a sua alma, o que você tem de mais valioso, não é a sua casa, não é o seu carro, não é o seu emprego, não é a sua conta bancária, o que você tem de mais valioso, não é o seu negócio próprio, a sua carreira, digo mais, o que você tem de mais precioso, não é nem a sua família, nem a sua parentela, nem os seus bens, o que você tem de mais precioso, não é nada disso, o que você tem de mais caro aí, é a sua alma, Jesus disse, não compensa, ganhar o mundo todo, e perder a sua alma, de que adianta você ficar vindo aqui, fazendo campanha, prosperando, recebendo cura, saúde, libertação de vícios, prosperando muito, se você não passar pelo processo, e o processo, inclui, primeiramente, conhecer a Deus, se agarrar com o Senhor, se entregar para Ele, eu não te largo, eu não te largo nunca mais, eu não te largo nunca mais, porque Deus até hoje, não te largou, é a tua vez, de se agarrar com Ele, é a tua vez, de se agarrar com Deus, tem uma pergunta, você que hoje está aqui, Deus falou com você, o tempo todo, Deus falou com você, o tempo todo, quem aqui, quer erguer a mão direita, para dizer, eu recebo, Jesus Cristo, como meu único, suficiente, exclusivo, e eterno Salvador, quem aqui, quer se agarrar, com o Senhor, ergue a mão direita, bem alto, todos que querem, todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares, e venham aqui para frente, por favor, vem para cá, o teu andar, vai modificar, a partir de hoje, o teu caminhar, vai modificar, a partir de hoje, o teu passo, vai mudar, a partir de hoje, hoje, você vai nascer, de novo, vamos aplaudir mais, ao nome de Jesus, está chegando mais, Deus vai mudar, completamente, a tua história, a tua vida, hoje, o teu nome, vai ser escrito, no céu, hoje, você vai conhecer, ser Deus, face a face, quero chamar, os filhos pródigos, Jacó, estava fora, de Betel, há 21 anos, pergunta, se ele era feliz, pergunta, nesses 21 anos, que você ficou fora, da casa do pai, da casa de Deus, da casa da tua família, ali da bênção, que é a terra prometida, esses 21 anos, fora da promessa, você foi feliz, Jacó, ele vai dizer, não, 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 chorei muitas, e muitas vezes, sofri muito, fui enganado, se não fosse Deus, me proteger, me guardar, o que seria de mim, mas eu não era feliz, filho pródigo, você está, quanto tempo, fora da casa de Deus, filha pródigo, há quanto tempo, você está fora, da casa de Deus, eu vou dizer, que se for um dia, apenas, você, já está, a caminho do inferno, e o salmista, dizia, senhor, mais vale, um dia, na tua casa, do que mil dias, em qualquer outro lugar, você está, sem igreja, Jesus está voltando, é hora de você, voltar para Jesus, é hora de você, voltar, venha, isso, vamos aplaudir, ao nome de Jesus, mas tem mais, tem mais, vem filho pródigo, vem filha pródigo, vem para cá, volta, 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 enquanto é tempo, volta, enquanto a porta está aberta, quão terrível é este lugar, Deus está neste lugar, e eu não o sabia, este não é outro lugar, se não a casa de Deus, e esta é a porta do céu, Jesus disse, eu sou a porta, quem entrar por mim, salvar-se-á, é isso que ele quer, salvar você, pastor João Ribe, eu ando tão fraco na fé, muitas e muitas vezes, eu não tenho forças, nem para orar, muitas e muitas vezes, eu não tenho vontade, de ler a palavra, já tem tempos, que eu não jejuo, já faz tempo, que eu não jejuo, faz tempo, que eu não levanto, de madrugada, dá para orar, faz tempo, faz tempo, que eu, não tenho mais vontade, de continuar, está difícil, para mim, seguir Jesus, está muito difícil, eu sei, eu sei, Jesus disse, no mundo, tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, você que está fraco, fraca, vem para cá, porque Jacó, foi declarado vencedor, Deus vai declarar, a tua vitória também, vem para cá, vem para cá, nós vamos orar, isso venha, enquanto eles estão vindo, quero falar com você, que está assistindo, esta mensagem, pela TV, ou ouvindo, pela rádio, ou no aplicativo, da Feliz FM, você pode baixar, de graça, na Apple Store, ou Google Play, digita lá na busca, Rádio Feliz FM, e você vai ouvir, a Rádio Feliz FM, em qualquer lugar do mundo, com qualidade digital, e sem qualquer tipo, de interferência, quero falar com você também, que está ouvindo, a Rádio Feliz, ou ouvindo esta mensagem, em alguma emissora de rádio, no Brasil, ou fora do nosso país, e você que está, assistindo, ou ouvindo a mensagem, pelo Youtube, ou pelo podcast, João Rimes, você sabe que agora, tem um podcast, né? O podcast, você digita lá, entra na plataforma, de podcast, digita o nome, João Ribe, e você vai ter acesso, a centenas, centenas de mensagens, em áudio, o podcast, é diferente do Youtube, no Youtube, você assiste, o podcast, você ouve, e se você, olha, o podcast é legal, porque você pode, por exemplo, você está num lugar, que tem internet, você está num café, tem internet, lá no café, aí você, baixa a mensagem, no podcast, e você salva, no teu celular, depois, mesmo sem internet, você pode ouvir, em qualquer lugar, e dá para encaminhar, para as pessoas, por exemplo, ah, essa mensagem, eu gostei, se o meu avô, ouvisse essa mensagem, seria tão importante, aí você encaminha, para o teu avô, para a tua avó, para o teu pai, para a tua mãe, para quem você quiser, você pode encaminhar, a mensagem completa, muito legal, então você que está à distância, quer voltar para Jesus, quer entregar a vida para Jesus, se ajoelha ao lado do teu rádio, ao lado do teu televisor, ao lado do teu computador, onde você estiver, e se não tiver condições, de se ajoelhar, porque está em trânsito, pastor, eu estou no trem, ouvindo a mensagem, eu estou no ônibus, eu estou na lotação, ouvindo a mensagem, eu sei que não dá, para se ajoelhar, mas Deus está te vendo, coloque a mão direita, sobre o teu coração, porque nós vamos orar, e você que veio para frente, se ajoelha aqui comigo, por favor, quem não puder se ajoelhar, não tem problema, tá bom? Coloque a mão direita, sobre o teu coração, e ore assim comigo, meu Deus e meu Pai, meu Deus bendito, meu Deus amado, eu ouvi, a tua santa palavra, e eu acreditei nela, e eu sei, que é assim, que o Senhor trabalha, e é deste modo, que eu quero te servir, porque eu sei, que o objetivo do Senhor, no final de tudo, é me salvar, é me dar a certeza, da minha salvação, e me transformar, numa nova pessoa, e até mudar, o meu andar, o meu caminhar, o meu falar, os meus modos, os meus gestos, o Senhor vai mudar até, a minha família, porque eu serei, a partir de hoje, uma nova pessoa, perdoa, por isso o Senhor, perdoa, todos os meus pecados, e até aqueles, que me são ocultos, aqueles pecados, que eu cometi, sem perceber, me purifica, totalmente, e eu ficarei, mais salvo, do que a neve, me purifica agora, com o sangue de Jesus, e me lava, dos meus pecados, e apaga, o meu passado, escreve o meu nome, no livro da vida, e junto com o perdão, me dê agora, a certeza, e a alegria, da minha salvação, porque eu declaro, que o Senhor Jesus, é o meu único, suficiente, exclusivo, e eterno salvador, para todos sempre, amém, continua assim, de joelhos, que eu vou orar agora, por você, e toda a igreja, vai me ajudar, estenda a mão direita, na direção das pessoas, ajoelhadas aqui na frente, deixa eu orar, Pai querido, e Deus amado, tem que haver, um encontro, real, tem que ser, um encontro, próximo, um encontro, onde, esta pessoa, se agarra, com o Senhor, e o Senhor, se agarra, com ela, eu sei, que o Senhor, já se agarrou, com ela, agora, é ela, que está se agarrando, contigo, e eu quero, que o Senhor, opere, o milagre, do novo nascimento, para que, a velha criatura, fique no passado, para que, a partir de hoje, este teu filho, esta tua filha, passe a viver, em novidade, de vida, eu quero, que até, o seu caminhar, o seu andar, seja mudado, e transformado, e os filhos pródigos, estão voltando, para Betel, as filhas pródigas, estão voltando, para Betel, e não apenas, aqui, na sede, da paz e vida, mas, em toda parte, há filhos pródigos, e filhas pródigas, voltando, para a tua casa, então, sustenta, essas pessoas, não deixe, nenhuma delas, cair, fortalece, guarda, dá ordem, aos teus anjos, para acompanharem, esta pessoa, 24 horas, por dia, e como reforço, máximo, dá, o teu Espírito Santo, entra, com o teu Espírito Santo, nesta pessoa, transforma, totalmente, esta vida, inclusive, a saúde, o ânimo, a vida, particular, o sentimento, pessoal, meu Deus, retira, tudo que não presta, tudo que não te agrada, e transforma, poderosamente, esta vida, e quando eu, disser amém, e esta pessoa, se levantar, desta oração, ela não, será mais, a mesma pessoa, o rosto, dela, vai brilhar, o rosto, dela, vai resplandecer, porque, o teu próprio rosto, Senhor, estará, sobre o rosto, dela, o Senhor, faça resplandecer, o seu rosto, sobre ti, então, faça resplandecer, o seu rosto, sobre esta vida, sobre esta pessoa, meu Deus, eu vou dizer, o amém, agora, e ela, já vai se levantar, uma nova pessoa, nunca mais, vai fumar, nunca mais, vai beber, nunca mais, vai se drogar, não vai mais, frequentar, os lugares, de perdição, que frequentava, antes, não vai mais, dizer palavrão, ela vai vigiar, ela vai orar, ela vai te buscar, ela vai andar, na tua presença, a partir de hoje, ela não, te larga mais, em nome, de Jesus, o nosso único, suficiente, exclusivo e eterno, salvador, assim seja feito, assim seja feito, assim seja feito, amém, Senhor. Paz e vida. E agora, vamos receber, o alimento espiritual, mais importante, aquele que renova, a sua aliança, de fé, com Deus, se você, não pôde, estar conosco, na comunidade, cristã, paz e vida, na Santa Ceia, de hoje, já deixa aí, preparado, e ao seu alcance, o pão, e o suco de uva, porque João Ribe Palharim, vai agora, celebrar, a Santa Ceia, do Senhor Jesus. Participe, Santa Ceia, do Senhor, a sua comunhão, com o Salvador. O maior ato de amor, de todos os tempos, o cálice da salvação. Eu sei que, muitas e muitas pessoas, por motivo de, idade avançada, não podem mais, sair de casa, para ir até uma igreja, tomar a Santa Ceia. São pessoas, batizadas nas águas, e que gostariam muito, de tomar a Santa Ceia, mas não tem como, se locomover. Há problemas, inclusive, de mobilidade. Outras pessoas, por motivo de trabalho, não puderam estar, na igreja, para tomar a Santa Ceia. Outros, até, por motivo, de saúde mesmo, não puderam, sair da cama, para tomar a Santa Ceia, e ninguém, foi levar a Santa Ceia, na sua casa. mas, eu vou levar a Santa Ceia, para você aí, agora, tá bom? Você que está, em comunhão, com o Senhor Jesus, vai tomar a Santa Ceia, comigo, agora. Preparou o pão? Preparou o suco de uva? Então, deixa eu ler, para você, aqui, o que aconteceu, na última noite, de vida de Jesus. Ele se reuniu, com seus discípulos, não é? Num cenáculo, uma grande sala, e, ali, no meio do jantar, ele pegou o pão. Olha o que diz aqui, o versículo, 26. Jesus, pegou o pão, e, abençoando-o, o partiu, e o deu aos discípulos, e disse, tomar e comer, isto é o meu corpo. Demais, né? Isso é forte, hein? Jesus, pegou o pão, o ergueu aos céus, o abençoou, aí partiu, e mandou os discípulos comerem, dizendo, isto é o meu corpo. Aí, depois do pão, Jesus, pegou o cálice, e dando graças, veja, ele está dando graças, pelo cálice, e ele diz, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. O que me impressiona, é que, dentro de algumas horas, ele será preso, barbaramente, torturado, condenado, crucificado, e morrerá amanhã. Olha só, sexta-feira, às três horas da tarde, ele estará morto. Mas ele dá graças, em oferecer o sangue dele, dizendo, é um novo testamento, no meu sangue, que é dado por muitos, para a remissão dos pecados. A palavra remissão, significa perdão de uma dívida, um perdão oferecido pelo credor. Deus é o nosso credor. Toda vez que a gente peca, nós estabelecemos uma dívida, uma dívida espiritual, onde o credor é Deus. Por isso que, na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou, perdoai as nossas dívidas, Pai, assim como nós perdoamos, aos nossos devedores. O pecado gera uma dívida espiritual, com Deus. O que Jesus está fazendo, com o seu sangue? Ele está oferecendo, como credor, a remissão, o perdão. Olha só, a remissão tem esse lado interessante, é o credor que oferece para o devedor, o perdão da dívida. E o devedor, só vai ter o benefício da remissão, se aceitar o perdão, se aceitar a remissão. Demais, não? Por isso que cada pessoa, tem que receber Jesus, como o único, suficiente, exclusivo, e eterno salvador, e dizer, perdoa os meus pecados, me purifica com teu sangue. Ó, este sangue aqui, que ele ofereceu, no cálice, para a remissão, dos pecados. Então agora, quero que você, primeiramente, pegue o pão. Tô pegando aqui, ó. Ok? Vamos, fazer o que Jesus fez, erguer aos céus, dar graças, e abençoar, tá bom? Pegou o teu aí? Pega o teu pão aí. Erguer aos céus agora. Isso. O pão sem fermento, ele fica desse jeito mesmo, viu? Erguer para o céu. Isso. Deixe-me orar. Pai querido, e Deus amado, eu estou orando agora, por este pão, assim, fazendo o que Jesus Cristo, nos mandou fazer, em memória dele, para agradecer, não somente por este pão aqui, mas pelo pão Davido, pão vivo que desceu do céu, o nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Obrigado por ter dado, o teu corpo, como alimento para o nosso corpo. É em tua memória, e esta pessoa que também, vai participar comigo, da Santa Ceia, eu quero que seja, grandemente abençoada. Se alguém estiver doente, ao comer este pão, eu quero que receba a cura, na mesma hora. Se estiver fraco, fraca, eu quero que receba a vigor, disposição, ânimo, alegria de viver. Faz isto, Pai. Pelo poder do sacrifício de Jesus, o nosso pão da vida, te damos graças, e te louvamos, assim seja feito. Amém. A palavra diz que Jesus, depois de dar graças, partiu o pão. Parte o pão agora. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Partiu aí? Agora, tem mais gente como você, que está em comunhão com o Senhor Jesus? Pegue um pedacinho, então, e dá para a pessoa. Se ela já é batizada nas águas, se ela já é salva, enfim, se ela é agradecida pelo sacrifício de Jesus, então, contribua agora com ela, com a salvação dela, compartilhando também este pão. Muito bem. O que Jesus disse? Comei dele todos. Como agora? É para mastigar, viu? Não é para ficar chupando, não. É para mastigar, pensando no sacrifício de Jesus Cristo. E ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. E nós olhávamos para ele, pensávamos que eram seus próprios pecados que o levavam ali. Mas foi por mim e por ti. Quando derramou, sua alma dava por ti. Em tua memória, Senhor. Em tua memória. Coisa maravilhosa. Esse é um momento muito especial. Se Jesus tivesse dado só o seu corpo por nós, já seria demais. Mas o pão representa o corpo morto. Mas ele deu mais do que o seu corpo. Ele deu a sua vida. E a palavra de Deus diz que a vida do corpo está no sangue. Por isso que logo em seguida ele pegou o cálice, depois de comer o pão, ele mandou os discípulos beberem do cálice. Então, pegue o teu cálice aí agora, com o suco de uva que nós vamos orar também. Deixa eu pegar o meu agora. Isso. Então vai. Ergue o teu cálice aí para o céu como fez Jesus. Vamos agradecer. Pai querido e Deus amado, fazendo o que Jesus fez na última noite de vida e em memória dele, nós erguemos agora o cálice. e te agradecemos por cada gota de sangue que o Senhor Jesus verteu por nós. Não apenas na cruz. Ele começou a derramar o seu sangue lá no Getsemane, quando no jardim orou intensamente e o seu suor se transformou em grandes gotas de sangue que escorriam até o chão. Ele deu o seu sangue lá na casa de Anás, quando foi esbofeteado e o sangue escorreu da sua boca e da sua face. Ele deu o seu sangue também no palácio de Pilatos, quando foi açoitado pela primeira vez. Ele deu o seu sangue por nós também lá no palácio de Herodes, quando Herodes também o maltratou juntamente com seus guardas. E Jesus continuou dando seu sangue quando retornou para o palácio de Pilatos, foi novamente açoitado, condenado, e ele deu o seu sangue pelo caminho quando saiu do palácio de Pilatos e foi caminhando até o Monte Calvário, deixando um rastro de sangue, o sangue puro e carmezém do nosso Salvador. O sangue que nos purifica de todo pecado. e crucificado, o seu sangue verteu das nove horas da manhã até as três horas da tarde, quando rendeu o Espírito e ele disse, está consumado. A nossa obra de salvação foi consumada pelo Senhor Jesus. Nós queremos te agradecer por tão grande sacrifício. estamos de uma certa maneira consolados por tão grande dor e sofrimento, porque no terceiro dia ele ressuscitou e está vivo para garantir que isto realmente é vida e vida de verdade. por isso, por isso, Pai, muito obrigado por ter dado o teu santo Filho Jesus para morrer pelos nossos pecados e por receber esse pagamento tão caro pelas nossas dívidas espirituais e pelas nossas almas. Agora, Senhor, eu e esta pessoa iremos beber do cálice em memória do Senhor Jesus e agradecer por tão grande salvação. Muito obrigado, Senhor. Em nome do Senhor Jesus e para a tua memória assim seja feito. Amém. Amém? Diga amém também. Agora, beba. Em tua memória, Senhor. Em tua memória. Em tua memória. Em tua memória, Jesus. Em tua memória, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado por ter nos dado gratuitamente tão grande salvação. Nós não merecemos, ninguém merece, mas é pela graça que somos salvos mediante a fé nesse sacrifício do Senhor. muito obrigado mesmo, Senhor. Um dia, pessoalmente, estaremos juntos para te agradecer por isso. Eu e esta pessoa. Amém? Diga obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor. Glórias a Deus. Uma bênção, não é? Deus esteja contigo. Viu? Eu vou te dar agora a benção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Será que uma coisa tão simples pode realmente mudar sua vida financeira? Assista. Jesus, um dia, deu uma ordem intrigante para os seus discípulos. Eu li esta ordem no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 27, pela primeira vez no ano de 1976. Confesso que eu não entendi direito. Eu só fui entender o que ele disse 21 anos depois. Eu vou te contar agora o que significa. Jesus falou assim, O que eu vos digo aos ouvidos, pregai-os sobre os telhados. Eu entendi, depois de examinar os Evangelhos, já que nunca nenhum discípulo subiu no telhado de uma casa para pregar e anunciar Jesus, eu entendi perfeitamente que ele estava profetizando para uma geração futura onde os veículos de comunicação teriam as suas torres, suas antenas colocadas sobre os telhados das casas e dos prédios. Você vê que as antenas de televisão estão nos telhados das casas e os transmissores, as torres de transmissão nos telhados dos prédios. Aí eu entendi, não é? Que tanto para rádios, emissoras de televisão e internet, essas transmissões aconteceriam em cima dos telhados para serem ouvidas em cima dos telhados. Uma coisa maravilhosa. Bom, aí surgiu o Ministério Pregadores do Telhado. Eu sei que tem até igreja imitando, chamando de Proclamadores do Telhado, não é? Mas essa revelação foi dada primeiramente para mim, através do Espírito Santo e da Palavra de Deus. Então, deixe-me dizer, os pregadores do telhado são pessoas de todas as denominações e até aqueles que não têm igreja nenhuma, que contribuem para que o Evangelho do Senhor Jesus seja anunciado cada vez mais alto, cada vez mais longe. E é isso que nós estamos fazendo há muitos e muitos anos. e vamos continuar fazendo até o dia que Jesus Cristo voltar. E quando essas pessoas contribuem como pregadoras do telhado, elas prosperam. Eu vou ler um testemunho aqui que a minha filha Georgia me encaminhou. Olha que sensacional. Aliás, tem muitos testemunhos, não é? Mas a minha filha me mandou esse daqui de uma moça que escreveu o seguinte. Olha só. Se tivesse esse ministério aqui na cidade onde eu moro, eu iria fazer parte, e ela colocou entre parênteses, interior de Bitinga, São Paulo. Tenho um testemunho para te contar. Meu esposo está tendo muitas bênçãos de multiplicação no salário, depois que começou a contribuir com os pregadores do telhado e a pregação do evangelho pelo pastor Palharim. E com você também, linda Georgia. A Georgia é a minha filha, né? Ela mandou essa mensagem para a minha filha. Eu também tenho um testemunho. Além do marido dela estar prosperando, depois que passou a contribuir como pregador do telhado, ela está dizendo, eu também tenho um testemunho. Ela diz que o nome dela é Elisandra Oliveira dos Santos. Meu auxílio emergencial ficou três meses bloqueado e fiz uma oferta aqui no meu WhatsApp para os pregadores do telhado. E saiu o auxílio todo de uma vez. Eu estou bem de recuperação de Covid-19 que tive. Deus também me livrou da morte. Eu só tenho que agradecer a vocês do Ministério Pregadores do Telhado, porque está mudando a minha vida espiritual, a saúde também e a vida financeira. Amamos os vídeos e as pregações do nosso querido pastor Palharim. Ela mandou um áudio aqui também, logo de início. Deixa eu confirmar isso para você. Graças e paz. Boa tarde. Meu nome é Elisandra Oliveira dos Santos. Sou de Imbitica, São Paulo. Ah, é legal. É com muito prazer e honra que venham aqui testemunhados os bons feitos que o Senhor Deus tem feito através do Ministério Paz e Pira pelo nosso pastor Palharim. Só coloquei o comecinho para você ver que realmente é uma mensagem mandada por WhatsApp. No testemunho falado, ela conta inclusive que por causa da Covid teve complicações pulmonares e nos rins. Ela teve três paradas cardiorrespiratórias. quase, quase que não escapou. Mas ela conta no testemunho que o marido dela ficou orando juntamente conosco, com os pregadores do telhado e ela está sarada e prosperando como nunca. Ah, e ela continua aqui embaixo contando o testemunho por escrito e diz assim, e tem a nossa casa que fazia cinco anos sem pagar. Você vê que eles estavam com dificuldades, hein? Mesmo assim contribuindo para os pregadores do telhado. Eles negociaram e a dívida caiu para um quarto do valor. Foi impressionante. E ela diz, glórias a Deus, tudo isso, Deus está nos abençoando depois que a gente passou a contribuir com os pregadores do telhado. Demais, né? Elisandra Oliveira dos Santos. Eu tenho falado aqui, por que você não experimenta? Essa obra é de Deus. Quando você fizer o seu depósito, mesmo que você esteja em grande dificuldade financeira, Deus vai te prosperar. Eu vou colocar aqui a conta dos pregadores do telhado no Banco Bradesco. Por favor, copie ou fotografe. Olha só. Bradesco, agência 1074, conta corrente 7733, dígito zero. Se você usa o Pix, então faça também a contribuição por Pix. Eu vou colocar a chave Pix. É esse celular. Celular dos pregadores do telhado. 11-9-77-37-7677. Eu vou manter os dados aqui do lado para você poder fotografar, copiar e experimentar. Acredite em Deus. Jesus prometeu abençoar e ele abençoa mesmo. É galardão para esta vida e para a vida futura. Viu? Não é só para agora. É para o futuro também. Ou seja, contribuindo para a pregação do Evangelho, além de você abençoar muitas vidas, como a sua está sendo abençoada, você será uma pessoa vitoriosa aqui na Terra e desfrutará de um galardão celestial. Anotou aí? Banco Bradesco, agência 1074, conta corrente 7733, dígito zero. E se você usa o Pix, então faça a transferência, faça o seu Pix para esta chave celular dos pregadores do telhado. 119-7737-7677. E para esse mesmo número de celular, encaminhe para o WhatsApp o recibo da sua doação, o comprovante do seu depósito, porque nós vamos incluir o seu nome no livro de ouro dos pregadores do telhado. A Elisandra, lá de Bitinga, ela falou, olha, não tenho trabalho de vocês aqui, mas através da TV, através da internet, através das pregações do pastor Palharim, nós estamos encontrando vida, estamos prosperando, meu marido está sendo abençoado, eu estou sendo abençoada, contou a Elisandra, estamos prosperando, Deus me deu livramento de morte, saúde, ela está felicíssima. Veja, aí aonde você está, faça agora a sua doação, o seu depósito, a sua transferência, faça agora o seu Pix e nos encaminhe o recibo comprovante para esse mesmo WhatsApp e nós iremos orar por você. E aquele que deu a ordem, o que eu falo aos ouvidos, pregai-o sobre os telhados, ele mesmo está para vir e ele vai te recompensar. Ele diz assim, eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um conforme as suas obras. Prospere, cresça, receba saúde, receba paz, evangelize. Olha, eu sou um ganhador de almas. Quando você contribui com esse programa de TV, de rádio, de internet, para a gente continuar anunciando bem alto que Jesus é o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, você se torna também merecedor da mesma recompensa de um pregador. É isso. Se eu vou receber recompensa com o pregador, eu vou dizer para Jesus, é, mas eu não fiz isso sozinho, o senhor sabe. Pessoas como Elisandre e o marido dela me ajudaram muito e eu quero dizer isso a teu respeito também. Então faça a sua transferência, faça o seu depósito, faça o seu PIX e encaminhe o seu comprovante porque eu terei muito prazer de orar pela sua vida para Jesus te abençoar nesta vida e na vida futura e também naquele grande dia dividir o meu galardão com você. Deus abençoe poderosamente a sua vida e lembre-se a sua doação, a sua oferta, a sua fidelidade, o seu santo dízimo paga as emissoras de rádios, de televisões e também internet e salva vidas. Fique na bênção e na paz do Senhor. Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Experimente e observe o que irá acontecer nos próximos dias. Bregadores do Telhado, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Bom, chegamos ao final do programa de hoje. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Não se esqueça que amanhã na Sede Nacional da Paz e Vida, tanto às 10 horas da manhã como também às 6 horas da noite, João Ribe Palharim espera por você para orar pela sua família, pela sua casa, pela sua saúde, libertação, pelos seus negócios, pela sua vida profissional e financeira e você também vai receber a unção com óleo na Avenida Cruzeiro do Sul 1965 pertinho do metrô português a Tietê com estacionamento gratuito. Vai ser uma bênção, não falte. E agora você vai receber a bênção de Deus, a bênção sacerdotal. Tome posse com fé. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.